Vamos passar para o dia 24, dia 24 de abril, domingo, é a última semana do mês de abril. Esse vídeo está sendo gravado no dia 27 de março de 2022. Pronto, agora a gente está na última semana do mês de abril, no dia 24, que é o domingo, a Lua está em conjunção com Saturno, está em quadratura com Mercúrio, já teria feito uma quadratura com Urano. Quer dizer, o dia 24, domingo, é um dia tenso do ponto de vista comunicacional, do ponto de vista do desentendimento, dos atrasos, das dificuldades com autoridades, de um momento precário para investimentos arriscados. Tem que ter bastante cuidado com o que fala. Esse aqui é outro dia que pode gerar rancores. Você vê que o mês de abril está cheio de fases excelentes. A única coisa que ele tem de problemático é o ranço dos aspectos que já estavam acontecendo. Então, vocês devem ter visto outras lives e outros vídeos aqui no canal, comigo falando sobre fevereiro, março, abril e um pedaço de maio, sendo períodos de extrema dificuldade, muito caóticos, muito violentos, muito cheios de confrontações. E está aí, desde fevereiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia, acontecendo por N motivos, mas acontecendo. Agora, aqui, essa situação, ela é complicada, porque é um empacamento só, o domingo, né? Menos ruim por não ser um dia considerado útil, né? Não é um dia que está todo mundo trabalhando, mas é um empacamento só. E para as comunicações, as coisas que são feitas ali, tudo empaca, às vezes tem mal entendido também, né? Muita atenção aqui com o cartão de crédito, para não perder, para não ter clonagem de cartão de crédito nessa época, especialmente se você for aquariano, aquariano, se for taurino nessa fase aqui, tem que ter um cuidado todo especial, tá? Vocês reparem que está se formando aqui um verdadeiro estélion em peixes, Marte, Vênus, Netuno, Júpiter e a Lua vai alcançá-los no dia 25. Temos aspectos bons no domingo, dia 24 ainda, com o Mercúrio em 23, ainda formalizando aquilo que eu já falei da semana anterior, da mente inferior se unindo com muita desenvoltura à mente superior. inclusive para ganhar dinheirinho é muito bom, para transformar imaginações e coisas que antes estavam muito caóticas na nossa cabeça em coisas muito inteligíveis, né? Para a gente se comunicar melhor e fazer os outros entenderem, fazer inclusive os outros entenderem por que nós sofremos com determinadas coisas que eles dizem, que eles falam, que eles fazem, que os outros fazem. Quando a gente fala os outros, a gente está se referindo a absolutamente todo mundo, todos nós, né? Porque nós e os outros estamos dentro do mesmo conjunto. Essas relações vão se harmonizando e é muito bom a gente fazer essas... Não chega nem a ser uma catástrofe, mas essas conciliações durante essa fase, porque o perdão está no ar, né? Porque o modelo de compreensão das justificativas, das contingências que os outros passam está muito melhor durante essa fase. Só que para trabalho aqui, para situações muito burocráticas, é que está um problema, né? Às vezes alguns clubes e associações sofrem um pouquinho também com isso. Marte está em 7 graus, Marte e o Sol ainda estão em bom aspecto, ainda temos um período de grande energia durante a semana toda. Toda semana aí, de 24 a 30 de abril, é um período cheio de capacidade de ação, né? É uma capacidade de ação prática, não é uma ação impulsiva, né? É uma capacidade de ação abnegada, como eu já tinha mencionado dentro das semanas anteriores. O dia 25, que é a segunda-feira, já é dia útil, aí começa. Dia 25, na verdade, dias 25 e 26, a Lua vai fazer parte daquele estélion ali. O Marte está um pouquinho distante da conjunção, que tem Vênus, Netuno e Júpiter juntos, mas tem uma locomotiva ali, tem um monte de vagões aqui em peixes, né? Então a Lua vai fazer parte disso nos dias 25 e 26, segunda e terça-feira. Temos um dia especialíssimo e tem bons aspectos, que a Lua vai formar ali com o Sol, depois vai formar no dia 26 com o Urano e até virada de 26 para 27 com o Mercúrio. Esses três dias, olha aqui o grande cestil cósmico aqui acontecendo. O Mercúrio está em trígono com Plutão. Plutão e Júpiter estão em bons aspectos, Mercúrio está em bons aspectos com ele também. Esse é outro, o segundo dos dias mais promissores de abril, e é uma segunda-feira, né? É uma segunda-feira. Bota para trabalhar tudo o que você precisa, contacte todas as pessoas que você precisa contactar, divulgue seu negócio, faça a promoção do seu projeto, peça perdão, fale sobre o que lhe feriu antes, expressa isso com calma, com objetividade ao mesmo tempo. As pessoas vão compreender. O Mercúrio está saindo daquela quadratura com Saturno, já não está mais agindo o empacamento. É a hora de você começar a tirar documentações durante essa fase, é ótimo. O atendimento fica perfeito, fica excelente, as pessoas agem com simpatia. É muito bom para a gente lidar, inclusive, o pessoal dos assuntos imobiliários aí. É muito bom para a gente negociar imóveis aqui nessa fase. Vou repetir, dia 25, 26, 27. Vamos passar aqui para o dia 26, para vocês verem aqui também. Aqui já foi dia 26, está aqui. O mesmo cestil cósmico continua, e a Lua já está mais imersa no estélion aqui em peixes, né? Está muito poderoso. Imagina os piscianos aqui vão estar bombando durante essa fase, conquistando coisas, saindo da inércia, obtendo favores, sendo paparicados, ganhando energia, tendo capacidade de se afirmar, sendo assertivos à beça, né? Colocando a sua vontade em cima da mesa, né? Com o Marte ali. Então, assim, os piscianos, os taurinos, os capricornianos, os escorpianos e os cancerianos estão com tudo e não estão prosas, né? Deveriam ficar bem prosas durante essa fase. Quem sofre um pouquinho são os geminianos, os sagitarianos e os virginianos, pelos aspectos mais tensos que vão sofrer aqui. Mas são uma coisa passageira e tem que aproveitar a onda a seu favor em vez de lutar contra ela, né? É o momento de ser flexível e não tentar convencer os outros de que só você está certo naquele período que eu acho que todo mundo é burrinho e tal. Tem que dar essa relativizada nas suas convicções durante essas fases. Os arianos, os aquarianos, os librianos e os leoninos, eles não sofrem tanto. Eles estão apenas fazendo ali um período de ajustes nesses três dias. 25, 26 e 27, segunda, terça e quarta da última semana do mês. 27, a Lua ainda está em peixe, ainda está dentro do estélion, né? Inclusive, ela estava com a conjunção exata com Júpiter e o grande sextio cósmico permanece. Você vê que são três dias maravilhosos, né? Apesar da quadratura com Saturno, que já está, o Mercúrio com Saturno, que já está se dissipando. Temos um final de mês aqui excelente antes do eclipse ocorrer. Olha aqui o dia 28, o dia 28 a Lua já terá ingressado em Ares, né? No próprio dia 27 a Lua já ingressa em Ares, dia 27, quarta-feira. No dia 28 ela já ingressou no dia anterior em Ares, está bem no meião do signo, está bem no meio do signo. Enfatiza a posição de Marte, né? E Marte e Vênus estão ambos em peixes, né? Olha, é um mês, embora seja um mês Ares-Touro, né? Pela posição do Sol, né? Porque o Sol passa em Ares e em Touro quando passa em Abril, né? Mas é um mês mais pisciano do que Ares-Touro nessa fase. E a Lua vai ter ingressado em Ares e vai fortalecer a posição de Marte. O Sol está transitando em Touro, vai fortalecer a posição de Vênus. E Vênus está no termo e na face de Marte aqui. Marte está no termo de Vênus, né? Ainda está no termo de Vênus. Olha que curioso isso aqui para você se expressar performaticamente, às vezes dramaticamente, de um jeito assim meio ópera durante essa fase, para tomar iniciativas que possam envolver o alívio de sofrimento alívio. Isso pode ser até ações caritativas, pode ser você pegar uma prancha de surf e surfar, e ter campeonatos e descobrir que é bom em alguma coisa ligada ao mar, as artes, a fotografia, a dança, aliás, quem dança nessa fase aqui está bem aberta, pode, aliás, se você faz shows de danças e coisas performáticas, olha aqui ó, esses dias são muito interessantes para você propagandar seu trabalho, eu vou mostrar alguma coisa que você já faça. Essa última semana está excelente para essas performances. Agora, para quem tem alergia é um pouquinho complicado, os últimos dias de abril e os primeiros dias de maio, viu, quem tem alergias, anemias, Marte vai tocar Netuno, é um aspecto mais alérgico, mais anêmico que tem. Olha aqui o dia 29 de abril, a lua já em 25 diários, 25 graus diários, já formando uma quadratura com Plutão. Dentro desse final do mês, é o único dia que tem um único ponto dessa semana, né, é o único dia que tem um único ponto ali de conflito, mas difícil, é de confrontação entre o novo e aquilo que já existe, que já está conservado, né, que está mantido, e é o único processo de ruptura, com algumas ações agressivas. No entanto, todos os demais fatores muito benéficos permanecem, todos eles permanecem. Inclusive, o Marte vai estar em bom aspecto com o Urano, isso aqui é excelente para a indústria automobilística, até pelo menos a indústria automobilística sofre um bocado ali esse ano de 2022, mas esse período aqui, essa última semana de abril de 2022, ela pode ser particularmente interessante, tanto para a indústria, com descobertas e inovações, como para compras, especialmente quando o carro é usado, né, como estamos falando de economia. Esperemos ali que nessa fase aqui, se segure um pouquinho o preço dos combustíveis. Aqui no Brasil, o preço dos combustíveis foi para outra galáxia, de tão caro que está. Aqui pode ter uma, pode haver uma segurada no preço dos combustíveis, após muita briga aqui da Lua com Plutão, né. Então, economicamente, uma fase pode melhorar. O dia 30, dia 30 que é o sábado, né, é o último dia do mês, é o último dia da semana analisada, é o dia em que ocorre o eclipse. Vamos colocar aqui o eclipse exato. Vamos colocar aqui, 10 graus e 27 que está o sol, né. A Lua vai chegar em 10 graus, 28 agora o sol. A Lua em 10 graus e 28, ó. Na região do horário brasileiro, vai acontecer esse eclipse no dia 30 de abril de 2022, às 17 horas e 28 minutos. Sabemos, vamos ter um vídeo exclusivo sobre o eclipse, obviamente, né. Toda vez que tem eclipse, a gente faz um vídeo aqui exclusivo e dá todas as explicações. Aqui eu vou dar uma dica, algumas dicas sutis e um pouco mais abreviadas, pra gente encerrar o vídeo de hoje com esse aspecto importante. O aspecto ocorre com boas expectações, com uma configuração favorável. E Mercúrio está ingressando em gêmeos nesse dia, tá. Ou seja, está com uma potencialidade mental maravilhosa no dia 30 de abril, já saindo daqueles bons aspectos. O Marte continua formando um bom aspecto com o Urano, vai varar ali alguns dias de maio. Temos aquela coisa da indústria automobilística já mencionada. O eclipse, que é sempre um apagão, né, que é sempre uma perda de referenciais, um desvio de um determinado caminho, ele está aqui com excelentes aspectos. Esse excelente aspecto com o Marte, ele pode ser uma saída, pelo menos nessa data, pelo menos no dia, no dia 30, no dia 30 de abril, dia 1º de maio. Pode ser uma saída ali pra muitas situações de agressividade, muitas situações complexas, situações de perdas financeiras. A gente encontra ali mecanismos que podem vir de instâncias diretoras, instâncias que possam prover isso entre governos, ou atitudes que a gente possa promover, que nos tirem da inércia, que possam promover um pouquinho mais de sustento para as pessoas. Agora, o efeito tão grande do eclipse, vocês vão aguardar aí, vocês vão ver o vídeo do eclipse, que também está pra ser feito a essa altura, quem estiver vendo isso aqui em público, já vai ter visto o vídeo do eclipse. Então, eu vou deixar todos os detalhes do eclipse pra lá. Fiquem só sabendo que o dia 30 de abril continuam os bons fluidos da última semana de abril. É isso, gente. Um grande abraço. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um beijão. Amém.